Você sabia que o Borussia Dortmund já venceu a Champions League? Em 1997, ano em que eu nasci, o gigante amarelo da Alemanha meteu 3x1 na final disputada contra a Juventus lá em Munique e levou a orelhuda para a Dortmund. Bora relembrar um pouco mais de como foi essa Champions? O Borussão da Massa ficou no grupo B esse ano, junto com o Atlético de Madrid, Witzel Lodz da Polônia e Stelhoa Bucaresti da Romênia. Inclusive, o Stelhoa Bucaresti era o único time desse grupo que já tinha a Champions League conquistada 11 anos antes. Mas quem passou de fase foi o Atlético e o Borussia, com a mesma quantidade de pontos, mas o Atlético em primeiro, por melhor saldo de gols. Nessa época, depois da fase de grupos, os times iam direto para as quartas de final. E foi aí que o Borussia pegou o Alcheri da França, venceu os dois jogos e passou de fase para a semifinal, com placar agregado de 4x1. Na semifinal, pegaram o gigante Manchester United, mas venceram os dois jogos, 1x0 na Inglaterra e 1x0 na Alemanha e se prepararam para a final para enfrentar a gigante Juventus de Zidane, Delpierre e companhia. O Borussia também tinha um time-maço, que tinha jogadores como Andréas Müller, Paulo Souza ou Volantão, que recentemente foi técnico do Flamengo e um ano antes estava jogando na Juventus. E também a Juventus tinha, por seu lado, jogadores que hoje viraram técnicos, como Didier Deschamps, que é técnico da seleção francesa, Zidane e outros craques, como Delpierre. Zidane jogou bem, Delpierre até fez um gol, mas com dois gols de Riedel e um de Raik, e o Borussia foi campeão da Champions e ainda venceu o Cruzeiro na final do Mundial naquele ano.